sabe o que que é os prédios aqui ó, também, também aí galera, algumas cidades estão enfeitando na frente da prefeitura outras estão enfeitando algumas praças, aqui no caso a praça dona carmen e a ilha do gambá, a entrada aqui da ilha do gambá olha como ficou legal, aí vou mostrar nos vídeos aí as praças e as cidades que tem a decoração aqui mais bonita, aí vocês vão fazer uma enquete aí, qual ficou mais bonita, beleza? ah, que legal, uma caixa de presente, bem original, legal vamos ver lá de dentro olha que legal ficou veio aqui de dentro, presente aqui olha que legal que legal né, original ficou bem legal, a árvore aqui, ali é a bola de natal é um enfeite de natal então beleza galera, vou mostrar aqui, vou mostrar a praça da dona carmen aí vou mostrar as outras cidades, tá? Primeirinha, Chieta pra vocês verem e vocês votarem aí, qual ficou mais bonita, né? até mais galera, um videozinho rápido só pra mostrar isso tô aqui em Piuma meu quintal pessoal, eu resolvi mostrar no mesmo vídeo aqui, a praça da dona carmen olha como é que ficou, bastante decoração aqui, tô passando aqui, aproveitando que tá cheio também cheio de gente também, acho que é a inauguração da iluminação tem um corredor aqui, olha que legal vou mostrar a árvore ali, tem duas árvores grandes e um presente tem uma bola de natal, olha aquela árvore ali legal né tem outra árvore lá atrás tem um presente ali vai colocar até uns brinquedos pra criançada olha que legal vamos ver a bola de natal por dentro a galera tá aí deixa eu ver vamos passar por dentro ixi, tá tirando tirou a força? deixa eu passar aqui mostrar aquela última nossa, não é que tá dando essa aqui aí colocou uma árvore de janeiro aí tem uma branca, uma azul nossa, tá muito cheio a praça que não ficou cheia e bonita legal né bom, é isso aí galera vou depois colocar a enquete aí qual o enfeite de qual cidade ficou mais bonito algumas cidades fizeram em frente prefeitura outras fizeram em praça ou na ilha do Gambá que nem aqui em Piuma aí na enquete vocês falam aí qual você qual o enfeite você gostou mais de qual cidade olha aí que legal mostrar de longe fica mais legal dá pra definir bem a caixa de presente aí de longe assim dá pra definir bem a caixa de presente a bola de natal corredor aqui da entrada da praça outra bola de natal a árvore azul aí tem a azul tem a vermelha lá a branca aqui tem mais uma não acho que são só essas deixa eu ver tem um coberlé ali fizeram também um enfeite ali na árvore tipo chuva de prata legal galera é um vídeo rápido só pra mostrar aí então escolha aí na enquete quando eu colocar a enquete hein galera qual o lugar qual cidade ficou mais bonito o enfeite até mais